Olá, tudo pronto? Já está com papel e canetas em mãos? Não? Está só com o celular pronto para fazer aquele registro? Não tem problema. A partir de agora, eu venho com o TVC Emprego e, é claro, as ofertas e oportunidades do mercado de trabalho aqui em Três Lagoas. Lembrando sempre que, em nosso portal RCN67, tem outras oportunidades de emprego lá da Casa do Trabalhador aqui de Três Lagoas. Abrindo nosso TVC Emprego, auxiliar de reposição, valor R$ 1.700,00 o salário, 6798-102-2308. Setor de laboratórios, tá bom? Auxiliar de reposição para o setor de laboratórios, este é o valor do salário, R$ 1.700,00. O telefone para o qual você vai ligar, agendar uma entrevista ou até mesmo enviar o seu currículo, está aí na sua tela, 6798-102-2308. A segunda vaga para essa segunda-feira, lavador de veículos pesados, lavador para veículos pesados, R$ 1.694,00 é o valor do salário, 679906-3011. É o telefone de contato para que você vai ligar para agendar uma entrevista. R$ 1.694,00 é o salário, mais hora extra, mais bônus, acido de idade e, claro, uma cesta básica, que é o que é ofertado para lavador de veículos pesados. E fechando o nosso TV Sem Emprego, auxiliar de produção, valor do salário, R$ 1.798,00. O telefone para contato, 3522-6694, 3522-6694, o DDD é o 67. Transporte, refeição na empresa e cartão alimentação, gente, olha só. Então tem o salário, cartão alimentação, refeição na empresa e também o transporte. Todas e outras vagas, portal RCN67.